5 horas 40 minutos Sexta-feira, além de música, temos caos, histórias, piadas, versos, poesia, chula, repente, risada Vocês já ouviram um caos aí? Como anunciei agora há pouco, estava aguardando aqui a presença do Zé Ferreira, boiador, alagoano Já chegou, né? Daqui a pouquinho nós temos a boia ao vivo aqui E outras coisas mais É o irmão do Ricardo Passarinho aí, o homem da funerária Que tem aí vários passarinhos por dentro O Ricardo Passarinho está aqui também, daqui a pouquinho tem passarinho cantando ao vivo no nosso programa Programa Amanhecer no Campo, alô você no seu cantinho, no seu radinho Já está cuidando da vida, muita gente começa cedo, né? Está aumentando o volume do rádio aí Temos artistas nordestinos ao vivo aqui, os alagoanos 5 e 41 Essa é com o Sérgio Reis, meu cavalo zaino Sexta-feira, sextou, hein? Que o clima amanheceu gostoso hoje, equilibrado, né? Sem calor, sem frio Bom pra quem vai fazer um bom exercício, uma caminhada, quem vai trabalhar E vamos a labuta, hein? Mais uma sexta-feira Pois é, estamos aqui ao vivo com o Zé Ferreira, que eu anunciei agora há pouco Estava aguardando aqui, o Zé Ferreira, alagoano O homem de alagoas, que está morando em Serra Holândia, né? Funcionário aí da funerária Penha, né? Boa noite, bom dia, né? Bom dia, Zé Ferreira Bom dia, Jodenosa, é isso aí Tudo bem? Graças a Deus, tudo ok Tem muita boi aí pra nós Tem muita boi, é isso aí Eu estava já lhe apresentando, é isso mesmo, né? Zé Ferreira Boiador Zé Ferreira Boiador Esse é o nome artístico? Esse é o nome artístico, onde você pode encontrar no suamusica.com e também no YouTube, né? O CD completo lá no... No sua música, hoje, graças a Deus, já está com quase mil downloads E no YouTube já tem mais de 3 mil visualizações Pronto, há quanto tempo que está nessa... Rapaz, eu... É sua boi, no caso? Eu venho na parte do aboio, de toada Eu já me criei, já, como diz a história Sabendo dessa vida e dando valor a essa cultura Que, na realidade, quando eu era novo, eu era roceiro E meu avô fazia parte de ser um vaqueiro de uma fazenda E eu ouvia ele cantar as toadas, achava muito bonito E o avô já cantava E o avô já cantava O pai também já era um grande artista Inclusive, esteve aqui em Serra Holandinha Vários setores aqui, apresentou seu talento Na música sertaneja, caipira Inclusive, tem uma música dele aqui, ó Pronto, é o Ferreirinho, né? Eu acho que Serra Holandinha toda já conhece, né? Ele teve em Serra Holandinha, eu não conheci, né? Mas me falaram, inclusive, eu tenho que conhecer com o Ricardo Passarinho Pronto, ele fez várias amizades aqui Aí fez uma música falando em toda a região aqui, em todas as cidades É uma família que vem de longe, né? A gente tem a tradição, graças a Deus Cada um traz seu dom, né? Eu venho com a parte de aboiar O passarinho vem trazendo esse ilustre brilho dele Que é coisa da natureza Que a gente fica sem explicação Como é que ele consegue realizar, né? Ele consegue ou não consegue? O pai não conseguia E fica aquele... Já tem outro... Fica aquele mistério Encaixa em você, né? É verdade, é Já tem dica mais, né? Isso Tanto... Além de aboio, né? É, além de aboio... Além de aboio, eu faço poesia matuta, né? Eu também canto Coco de Embolada Que, no caso, é outro tipo de cultura Que é o repente improvisado no pandeiro, né? Mas hoje a gente está no aboio E as coisas boas do nosso Nordeste É verdade Então vamos lá Tem um aboio bom aí pra gente? Vamos, vamos... Vamos desenrolar Certo Ferreira, boiador, alagoano Ao vivo na Serrote FM Isso aí E, em primeiro lugar Eu quero mandar um abraço A todos os ouvintes do programa Amanhecer Amanhecer no campo, né? Com o amigo Gil Denor A todos os ouvintes que estão aí Se preparando Ou já estiver na atividade Tirando o leite Estiver aí na sua roça Eu quero mandar o meu abraço O meu alô E o meu carinho Pra todos vocês E... A festa de vaquejada Nós damos valor Porque recebe atenção Do espectador Há casos que acontece Que o vaqueiro se aborrece Quando alguém lhe decresce Mas ele mesmo reconhece E o povo já padece Que ele é o merecedor Em corridas de morão Se arranja amor Com um cavalo bom ligeiro E um boi corredor Corre o boi no imprensado Um vaqueiro a cada lado Dois vaqueiros preparados Pra terem bom resultado Pra ser classificado Confia no criador Quando o vaqueiro se abaixa Que procura a cauda e acha Entrega ao outro e faz marcha Deita o boi no meio da faixa Cai o boi a terra racha Chega e estremece o setor Vi um vaqueiro valente Bravo e puxador Discuti com um juiz Mal atuador Quando o cavalo partiu O vaqueiro atrás seguiu Deu no boi O boi caiu O povo em peso aplaudiu O juiz fez que não viu Disse esse boi Eu não dou O vaqueiro embrabbeceu Por ter um direito seu Perguntou o boi Valeu E o juiz esmureceu Pensou um pouco e respondeu Valeu, valeu Sim, senhor E o juiz esmureceu Se afrouxou e respondeu Valeu, valeu Sim, senhor E aí O Itaí, o Zé Ferreira Bom programa nessa manhã de sexta-feira Ao vivo Tem mais aí, Zé? Tem mais uma linda toada De um vaqueiro baiano Que eu preparei aqui pra toda Você mesmo compõe? É, composições Essa canção que eu cantei agora Ela é de um grande poeta alagoano Por nome de Zé de Almeida Grande conterrâneo da gente Conhecido Acredito que no mundo todo É um poeta ilustre Ele Que é um grande maestro Graças a Deus A gente se espelha nessas pessoas Essa foi O amante da vaquejada, né? Isso, isso Agora você também faz a locução A boi Cavalgada Faço, faço, sim Eu já realizei uma cavalgada Aqui em Quixabeira Quanto tempo você está em Cerro Almeida? Eu estou há cinco meses e quinze dias Ah, muito recente É Você já acompanhou algumas cavalgadas? Eu já Eu já Cantei Eu já cantei em Quixabeira E foi o percurso O percurso de três quilômetros A gente fez a cavalgada de Quixabeira E saímos da cidade E se dirigimos a uma fazenda Aonde, durante o percurso Eu fui puxando na toada É verdade É isso aí Preparei mais um E a gente Vai relatar aí a história De um grande vaqueiro Que houve aqui no estado da Bahia E eu não sei se essa toada Já passou por aqui Mas que